Um inquérito da Polícia Civil e do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público revela que a administração da cidade de Guarujá, no litoral paulista, foi sequestrada pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital. O documento, que tem mais de 1.300 páginas e foi obtido pelo SBT Brasil e o SBT News, detalha a atuação de milícias e crimes como a lavagem de dinheiro e a corrupção de agentes públicos em uma das principais cidades da Baixada Santista. Em junho deste ano, o setor de inteligência da Polícia Militar detectou que Cristiano Lopes Costa, o Meia Folha, um dos chefes do PCC em Guarujá, teria ido ao Rio de Janeiro para aprender como funcionam as milícias que atuam na capital fluminense. A PM afirma que o criminoso formou a sua própria milícia em Guarujá, com a ajuda do prefeito Walter Suman, que teria feito um acordo com o vereador José Newton de Lima Oliveira, o doidão, para o repasse de verbas públicas e contratos para a criação do grupo paramilitar. Entre os contatos suspeitos estão um de limpeza da Câmara e outro para aluguel de impressoras. O vereador morreu em um acidente de trânsito em 2022 e Meia Folha foi assassinado em março deste ano. De acordo com a investigação, além do prefeito, o presidente da Câmara, Juninho Heroso, e outros políticos da cidade estão entre os envolvidos no esquema que facilitou a introdução do PCC na administração da cidade, por meio de licitações e cargos na gestão pública. A viúva de Meia Folha, Gabriele Ribeiro Correia, é assessora da presidência da Câmara dos Vereadores de Guarujá. Pelo menos oito contratos são investigados. A suspeita é de que eles teriam sido fraudados. Somados, os contratos passam dos R$ 80 milhões. Em um deles, no valor de R$ 14 milhões, a empresa Brasiltec Tecnologia Educacional deveria desenvolver um projeto de livro digital. O contrato foi integralmente pago pela prefeitura, porém não foi executado. A denúncia mostra ainda que a Brasiltec, quando criada em maio de 2020, tinha o nome de Ultramega Hospitalar e atuava no comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. Neste trecho, os investigadores são enfáticos ao dizer que Guarujá foi sequestrado pelo crime organizado. Não é por acaso que a cidade se tornou uma importante base para o PCC. Guarujá fica bem aqui ao lado, pertinho do maior porto da América Latina. Daqui também sai quase toda a droga que é enviada da América do Sul para a Europa. Segundo os investigadores, o alto volume de carga movimentado no terminal é uma janela de oportunidades para o tráfico internacional de entorpecentes. A prefeitura de Guarujá informou que não recebeu qualquer notificação sobre a investigação. Nós tentamos contato com o prefeito de Guarujá, Walter Suman, com o presidente da Câmara de Vereadores, Juninho Heroso, e com a assessora, Gabriele Ribeiro Correia, mas não tivemos resposta. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.